Salve galera, me chamo aqui Thiago Sense e veio aqui trazer, gente, deixa o like e veio aqui trazer mais uma notícia de um filme que tá bombando Netflix É, já lançou, né, a data de lançamento oficial do filme foi 18 de agosto de 2021, chamado Ilha de Segredos Gente, é um filme muito da hora de suspense, eu vou ler aqui pra vocês a sinopse, beleza? A sinopse do filme é, uma ilha aparentemente pacífica, guarda segredos que colocam um off em perigo, depois que ele se aproxima da nova misteriosa professora de alemão Então gente, é um filme aí de suspense, né, que tá na Netflix, o filme tem uma hora e 44 minutos E mano, é um filme que eu ainda não vi, pretendo ver hoje, e vou ler aqui pra vocês, gente, sobre o filme que está bombando na Netflix, beleza? Um intenso filme de suspense na Netflix, que está prendendo os espectadores na stream Então gente, é um filme que tá deixando a galera que tem em Netflix ansiosa pra poder ver, tá deixando a galera muito, muito tipo assim, caramba Mano, sem noção, muito bom Então gente, vou ler aqui pra vocês sobre isso A produção alemã, Ilha de Segredos, conta a história de professora que tenta seduzir alunos A temporada de terror está prestes a chegar e a Netflix vem vestindo pesado no lançamento de filmes do gênero, de longas de suspense Um deles, lançado recentemente, já figura no top 10 brasileiro de filmes mais assistidos Trata-se de Ilha de Segredos Uma produção alemã, repleta de viravoltas e momentos chocantes Um dos grandes trufos da Netflix é o fato da plataforma oferecer aos assinantes a oportunidade de explorar O cinema em diversos países, fugindo dos clichês de Hollywood Por causa dos filmes espanhóis, franceses, coreãs, higienes, alemães Estão conquistando inúmeras fãs da plataforma Então gente, vocês podem ver que tem várias produções aí na Netflix de outros países Que estão bombando, né, ficando no top 10, etc Como é isso aí que eu falei pra vocês, a Ilha de Segredos Ilha de Segredos não é uma ascensão Poucos dias após seu lançamento, o filme de suspense se estabeleceu no top 10 de diversos países Além de receber diversos comentários de espectadores nas redes sociais Então gente, vou ler aqui pra vocês Conheça a Ilha de Segredos da Netflix Recentemente, né gente, a Netflix conquistou fãs ao lançar o intenso filme alemão Ilha de Segredos Black Island, criado e dirigido por Michel Alexandre O longa traz Hans Schinger, famoso por atuar em Munique de Steph Spielberg Alice Deer e Mercedes Mully Então gente, se você está na vibe de um trailer de arrepiar a Ilha de Segredos É uma ótima opção A primeira vista, o longa parece apenas outra história Sobre um relacionamento inapropriado que dá errado Mas na verdade, a trama do filme é bem mais complicada O longa é ambiental em uma bela e remota ilha na costa da Alemanha Populada por uma comunidade bastante tradicional Ilha de Segredos acompanha a história de Jonas Resen Interpretado por Philip Freud Satt Um jovem que se muda para a pequena ilha após a morte de seus pais Para viver com a avó Frederic O protagonista sonha em se tornar um escritor E passa grande parte do tempo com um leal grupo de amigos Quando a professora do grupo acaba envolvida em um grave acidente Uma misteriosa substituta chamada Helena Juki Chega como mestre temporária No entanto, o Juki não é que parece ser A esconde segredos terríveis por trás de sua beleza E personalidade carismática A personagem também faz de tudo para seduzir Jonas Que sucumbe aos encantos da professora O verdadeiro motivo para Juki assumir essa posição A motivação da sedução de Jonas E até mesmo a identidade real de Helena São questões no coração da trama de Ilha de Segredos Com potencial de prender a atenção dos espectadores do início ao fim Então gente, basicamente é isso né gente Está na Netflix já esse filme Recomendo muito vocês verem Eu estou muito ansioso para poder ver Estou bastante ansioso para poder ver esse filme aí Vou ter, vou acabar de ver, editar esse vídeo aqui Vou estar vendo Mas basicamente aí gente Falar para vocês um intenso filme de suspense Que está prendendo os espectadores da Netflix É isso, deixe aqui nos comentários Se vocês já viram esse filme Se gostaram E também deixe nos comentários Sugestões de vídeos Espero estar trazendo para vocês aqui Mais conteúdos legais Espero ter gostado Divulgo para os amigos E fico com o próximo vídeo Fui!